Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Estamos aqui em uma costeira, que a vista é linda, tem até a tartarosa. Ela sobe para respirar um pouco, né? Depois ela volta para o habita dela. É tão cristalina a água, gente, que a gente consegue até ver a tartarinha dela. É uma brincadeira, né, gente? Ó, 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 né? Ó, ó. Cristalina, a gente tá aqui, cristalina. Eu quis falar bom dia para você, irmão, né? Eu já peguei ela na veja. É isso aí, gente. Vamos deixar a tartaruga, vamos voltar para a cachoeira. O bom é isso, gente, essa pé aqui, que você tem duas opções. Vamos mostrar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alô, bom dia! Ela falou, bom dia! Ó! 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 Ela mergulha e vai se alimentar. Deu pra vir pra mim? Deu, claro! Gente, como eu tô falando pra vocês, o bacana dessa praia aqui é que você tem o mar e tem a cachoeira, tá? Você tem a cachoeira também. O mar lindo, água cristalina, bandeira verde, que significa própria para banho. É. Aí você tem o mar. E também tem a cachoeira. Vamos agora pra cachoeira. Se tiver comida, a gente espera. Se tiver comida, a gente espera. Vamos sem pressa. Nossa, muito rústico. Essa asa tá aqui, né? Olha, que bacana, pessoal. Olha. Que bacana. Que bacana. Sentar ali, hein? Dá pra tomar um banho maravilhoso. Cuidado aí, dona Angélia. Vai devagar. Aqui tem um cantinho pra você ver. Tem que andar devagarzinho. É. Gente, a gente tem a sapatilha. Tem que comprar aí na cadeira. É. Compramos a sapatilha e andamos descalço. Compramos pra cá. Pra cá. Olha aqui, ó. Dou oi. Pra cá, dona Angélia. Aquele cantinho do Daninho também, se a Pacharão aparece depois. É. Criado. 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 Obrigado. Essa daqui é o Iboranga. É só você agora chegar perto da... Esporaria já pega. Já começa. E aquela ali, gente, travessando essas capifostas aqui, é o Pinheiros, tá? É, lembra que especial. Olha que bacana. Agora vamos para a Cachoeira. Banho de Cachoeira. O sol está bem quente. Já começou a ficar bem quente. Agradável demais. Um dia muito lindo de sol aqui na praia do Iboranga. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Eu tenho que ir primeiro para depois eu ir para lá, seu velho. Ou não? Beijo.